Exatamente, Batalha. Boa tarde pra você, boa tarde pra todas. A cidade de Maracassumé voltou a ser destaque mais uma vez por meio de fatos curiosos. Outrora, foi aquele ataque bancário lamentável que virou notícia em todo o país. Agora, o que circulou nas redes sociais nas últimas horas e que viralizou de uma certa forma são as imagens que a nossa produção vai colocar neste momento na tela. O bairro São Francisco foi a localidade que foi registrado um poço artesiano que, segundo a pessoa que registrou, ao abrir ali a tampa, a água estava fervendo, rapaz. Acredita? Exatamente. E aí, ao tirar a tampa, o vapor chega, sobe a água, de uma certa forma, estava com um aspecto de que estava fervendo. E este vídeo ganhou repercussão, viralizou nas últimas horas em todo o estado do Maranhão e chegou aqui também pra nossa região este fato curioso que até agora é um grande mistério. A cidade de Maracassumé, que tem um pouco mais de 21 mil habitantes, fica a cerca de 458 quilômetros da capital do estado do Maranhão, foi registrado, portanto, mais esse fato curioso que ganhou repercussão nas últimas horas e que ainda é cercada por um grande mistério. E você, imagina o que pode ter acontecido nesse caso? Algumas pessoas até comentam, né? Que é devido à quintura, ao calor. Mas e você, o que acha deste vídeo aí que viralizou? Você pode deixar aí o seu comentário por meio das nossas redes sociais. Mistério do poço, o poço continua fumaçando, gente. Vê se a água está quente ainda, olha aí, gente. O poço aqui, fumaçando em Maracassumé. Pega aí a vazia, mano, sai rapidinho. Gente, o mistério aqui, o mistério aqui na casa da dona Ana, né? Na casa da dona Ana, em Maracassumé, poço, fumaçando. A água estava fervendo, estava um fumaceiro grande aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, quente, 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 viu? A água quente, quente, quente. E já tiraram a bomba, não tem nada ligado aqui. Eu pensei que até era a energia, mas é um mistério aqui, gente. Se alguém puder nos ajudar, se alguém já viu isso, esse fenômeno, né? A água fervendo, água quente, 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 que dá até de pelar aqui. O irmão foi testar aqui, quase queimava os dedos aqui, viu? Fumaçando aí, olha aqui, gente. Fumaçando, viu? Mistério. Se alguém puder nos ajudar, vocês já viram falar alguma coisa, vocês já viram algo parecido? Poço aqui é uma caçinha, desses poços aqui do interior, que é assim, olha, fumaçando aqui, gente, olha. Viu?